O número de candidatos inscritos no Enem foi o maior até agora e o prazo para inscrição terminou nesta segunda-feira. O número de inscritos este ano foi recorde, mais de 7 milhões e 200 mil estudantes, um milhão a mais que no ano passado. Por um erro no site, na madrugada de segunda-feira, a página do Enem informava que as inscrições já estavam encerradas. Mas de acordo com o Ministério, o erro durou 15 minutos e não atrapalhou o processo de inscrição. A ansiedade agora é em relação ao desempenho no exame. São dois dias, 26 e 27 de outubro, oito horas de prova. Além de você concorrer com as outras pessoas, você está concorrendo com o tempo e com o seu cansaço. A professora de português diz que o aluno que quiser se sair bem no exame do ensino médio tem que ler muito e investir mais na interpretação de textos e menos na decoreba. Sem a interpretação, ele não faz prova de química, de física, de matemática. Essa é a essência do Enem. Saber entender, saber fazer a questão entendendo e, consequentemente, isso vai levar um melhor entendimento, uma maior argumentação para a própria redação. Pois é, e agora o candidato tem que ficar atento para não perder o prazo para pagar a taxa de inscrição, que é amanhã. Quem não pagar não vai poder fazer a prova. Quem não pagar não vai poder fazer a prova.